Gente, é o seguinte, mano, se você quer aprender, cara, ganhar dinheiro jogando Free Fire, cara, hoje eu trago o melhor site para isso, galera. Vou deixar aí na descrição o melhor site, um simples e-book passo a passo que vai ensinar você a ganhar, tipo, muito dinheiro jogando Free Fire, apenas jogando Free Fire, tá, gente? Galera, aqui tem alguns depoimentos de alunos, tá, mano? Ó, tá tudo aqui, velho, entra no primeiro link da descrição que vai tá aí. Fala, galera, beleza, cara? Como cê está, galera? Cê está de boa? Galera, é o seguinte, mano, eu trouxe esse vídeo pra vocês, porque tá fera demais, galera. E, mano, pra vocês verem como tá a vida aí no Free Fire, né, como tá a vida de pessoas que, tipo, não tem condição de pôr diamante aí no Free Fire, tá, galera? Então, mano, se você pode pôr diamante, se você, tipo, tem condição até demais, doa pros outros, galera, porque, tipo, Deus vai te... Mano, Deus vai te retribuir, tipo, em dobro. E aquela pessoa pode ser aqui, tipo, mais na frente, te ajude. E, galera, sim, mano, sim, cara, eu consegui recuperar a minha conta do Free Fire Battles Ground. Battles Ground, Battles Ground. Então, galera, eu consegui recuperar a minha conta, tá, gente? Então, muito obrigado, tipo, muito obrigado, mano, a vocês. E, primeiramente, adeus, muito obrigado a quem me chamou lá na Wii Gamers, galera. Se você ainda não é participante aí do grupo da Wii Gamers, ou não instalou aí o Wii Gamers, mano, pra nós conversar e tudo mais, galera, instala aí, mano, e bora conversar todo mundo junto, tá, galera? Então, mano, tamo junto, cara, velho, bora pro vídeo, que esse vídeo tá top demais, tá, tipo, top de linha, ó, ó, matei o cara de AWM, sou muito bom, mito, além de... Salve, Fabinho, ô, e aí, mano? Salve, 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 salve. E aí, que o boot? Calma? Ô, mano, tem skin pra me dar aí, velho? Skin sobrando, tudo mais? Skin o quê, mano? Vai me ligar pra lá, fico. Pô, mano, eu não tenho condição de comprar, tá ligado, pô? É, tipo, assim, mano, é... Além de não ter condição um dia desses, eu, eu, tipo, assim, eu arranjei uma namorada, sabe? E eu tive um filho, cara, tu não tá ligado? Ele tá do meu lado agora, tá ligado? Tá do meu lado, tem como tu me dar uma skin, parceiro, aí? Mano, foi, eu vou pra dar pra errar, mano. Tem como tu me dar skin, não? Eu não sou, não, pra dar skin. Pô, mano, ô, vem ver meu filho aqui, vem ver meu filho. Vem ver meu filho, vem ver meu filho, cara. Ó, meu filho aqui. É esse cachorro aí. Esse cachorro doido. Mas é, pô, tô falando pra tu. Além de você não ter skin, você ficar... Fica roubando o loot, rapaz. Roubando o loot? Tu que rouba o meu loot aí. Tá tirando só porque tu tem skin que o loot do mapa é todo seu? Seu trouxa. Ai, pretinho, o cara vai me matar, cara. Meu Deus. Meu Deus. Se vir. Se vir. É o quê? Se vir. Eu entendi, se vir. Eu entendi tu falando outra coisa, cara. Ô, dá bala de AR aí, pô. Já que tu não tá com arma de AR. Ah, velho. Vou dar bala de AR pra ninguém, não. Nossa, mano, que desumilde, pô. Pô, me dá um skin, tu. Tu tem muito skin e tá usando uma máscara da caveira, pô. Que é a roupa, tipo, mais rara. Assim, não vamos dizer que mais rara, mas é uma roupa conversada por todos, né, cara? Que todos querem. Tem como tu me dar uma máscara da caveira também, cara? Não, mano. Vou dar isso pra ninguém, não. Pô, mano. É isso daí, pô. Tô com 10 mil de anota, mas eu não vou apresentar ninguém, não. Tá com quantos diamantes? 10 mil diamantes. Só se for nos torções, né? Merdei. Nossa. Vai sair pro búho. E tu já gastou quanto no Free Fire ao longo do tempo? Eu já gastei 50 mil diamantes. 50 mil isso tudo, cara. Foi. Sabe quantos eu já gastei? Sabe quanto eu já gastei? Sim, quantos? Pô, mano. Um dia desses, eu fiquei uma semana juntando 3 real, pô. Pra pegar um cachorrinho louco aqui. Eu botei o nome dele de... De... De meu filho, tá ligado? Como se ele fosse meu filho. Porque ele é meu filho, entendeu? E meu filho é meu filho. Tem que ser meu filho do filho do filho do meu filho. Aí por isso que é meu... Tô brincando, cara. Mas eu fiquei juntando aqui diamante, entendeu? Pra comprar diamante. Pra poder comprar meu filho. Porque um filho é comprado, entendeu? Caraca, véi. Tu é doido, você é muito nube. Ô, mano. Não tem como tu me dar uma máscara da caveira, não, pô? Agora é sério, pô. Tem como tu me dar uma máscara da caveira, não? Não tem como tu me dar uma máscara da caveira, não. Esse game, velho. Ô, ajuda aí, cara. Tu não tem muito dinheiro. Ajuda aí, me dá algum diamante, cara. Também. Não, não vou dar diamante pra ninguém, não. Pô, mano. Ajuda aí, por favor, cara. Mano. Não, você é muito nube. Eu não dou diamante pra nube. Tô com 10 mil diamantes. E não vou dar pra ninguém. Pô, mano. Só me dá uma máscara da caveira também, né? Pô. Não vai sair... Ó, tu não vai gastar nem tanto dinheiro, mano. Não, mano. Pô, mano. Não vai fazer pra ninguém, não. Vai sair muito chato. Vai pedir pra ele pra outro lugar, mesmo. Eu vou chorar, cara. Eu só queria um skin, mano. Eu nunca tive skin no Free Fire, sabe, cara? Aí eu peço pra tu, só que tu me xinga, cara. Também não precisa disso. Ó. Olha o que eu vou usar. Eu vou me matar, ó. Por favor, cara. Me dá uma skin, mano. Só uma máscara da caveira, velho. Tu não vai gastar nem tanto diamante, por favor. Não, eu vou dar diamante não. Cara, por favor, mano. Aí, cara. Tá vendo como eu sou bom? Tu me chamou de boot, cara. Nossa, mano. Eu sou muito bom, cara. Tu viu? Eu matei o cara ali, tá vendo? Tu viu? Olha. Tu viu, cara? Meu Deus, cara. Eu sou muito bom. Tu viu eu jogando? Não, vai ser, cara. Mano, já que tu viu eu jogando, tu pode me dar agora, mano, um diamante? Ou um presente? Não, eu sou muito papaquil. Papaquil como, cara? Olha o cara aqui. Deu pra pouquil. Ai, que gel louco, cara. Tá vendo? Tá vendo como eu sou bom, cara? Olha, mano. Eu roubei não. Roubei não. Tá viajando, cara? Eu roubei não, cara. Eu tô falando pra tu, carinha. Eu não roubei tu não, cara. Ó, foi porque assim, o cara veio ruxar em mim e eu ia deixar, cara. Você não dá. Mas eu não roubei não, cara. Tem como tu me dá presente? Tu falou, tu falou que, porque eu sou noob, né? Que não vai me dar. Agora que eu sou pro, não tem como tu me dá uma máscara da caveira ou alguma coisa? Não, não vou dar, não. Máscara da caveira, nada. É muito noob, papapiquil. Pô, mano. Por favor, velho. Por favor, cara. Não, fora de pedir presente, velho. Nossa, mano. Também não é assim, cara. Eu só queria um presente, cara. Eu só queria a máscara da caveira, porque meus amigos me zoam. E tu também. É uma pena, né, cara? Que existe muito play igual tu nesse jogo. Queria tanto a máscara da caveira, cara. Eu fiquei duas semanas pra juntar três reais, cara. Pra poder botar diamante, pra poder comprar meu filho aqui, ó. Olha meu filho. Meu filho aqui, ó. Cadê? Olha aqui, o meu cachorrinho. Tá vendo? É meu filho, cara, que eu fiz com a minha namorada. Minha namorada é virtual, tá ligado? Aí eu fiz com ela, cara. Entendeu? Meu filho, eu cuido muito dele, cara. Ó, eu tenho que dar ração pra ele, só que eu não tenho dinheiro, cara. Entendeu? Tem como tu me mandar algumas ração de pet? Cadê o teu pet imaginário? Aqui, ó. Meu filho aqui. Nem imaginário não, moleque. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Filho, tá ligado? Que isso? Ele tá viajando. Filho, morde ele, filho. Morde ele, filho. Morde ele, filho. Olha meu filho aqui, ó. Olha o que ele vai fazer pra tu. Que isso? Não, mas deixa de ser novo. Que skin. Que skin. Muito feio. Qual skin é feio? Essa aí sua. Muito feio. Mas não tem nenhuma skin aqui, cara. Deixa de ser burro, cara. Meu Deus, como você ser burro. Nossa, é rico, mas é burro, cara. Tá vendo? Por isso que... Meu Deus.